Todo ano, toneladas de medicamentos são descartadas sem controle no país. Há uma década, uma lei define qual é o destino dos remédios. Mas até hoje, nada foi feito e os efeitos nocivos disso vão parar no meio ambiente e até na água que nós bebemos. Está ali, dentro do armário, o estoque de remédios da Margarida. Tem medicamentos de uso diário e também tem os comprimidos para uma dor de cabeça ou que sobraram de algum tratamento. Às vezes o médico receita 20, a embalagem é de 30 e a sobra e você deixa aqui. E quando os produtos passam da validade? Eu jogo no lixo. Ou eu dissolvo na água para ninguém pegar, para usar. Alguém vai pegar o lixo e vê o remédio, pode querer usar e eu prefiro dissolver na água, dar água na pia. É o que quase todo mundo faz, mas não deveria ser assim. Segundo uma lei aprovada em 2010, o setor farmacêutico, com indústrias, distribuidores e varejo, deveria organizar um sistema de recebimento e destinação correta para sobras de medicamentos. Mas a regra até hoje não saiu do papel. A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial já estimou em quase 14 mil toneladas a quantidade deste tipo de resíduo gerado anualmente no Brasil. Nesta associação de reciclagem de lixo, quem trabalha na separação do que chega vê diariamente o quanto é comum remédios acabarem onde não deveriam estar. A cada caminhão de coleta seletiva que traz para cá papéis, plásticos e vidros, eles já sabem que precisam estar preparados, porque sempre encontram misturados, no meio de tudo, medicamentos. Vem comprimido, vem vidro com xarope, vem bastante remédio no meio. E se torna um pouco perigoso para nós que estamos aqui. A gente coloca tudo no saco de lixo, o enxergo vem, recolha e leva para o aterro, vai para o lixo orgânico. Toda vez que se joga no lixo comum, vai para o aterro comum e aí você tem uma série de consequências. Pode infiltrar, ou seja, você pode ter contaminação de lençóis freáticos próximos, você pode ter contaminação de solo, você pode criar resistências bacterianas naquele local. E também corre o risco de alguém encontrar esses medicamentos e acabar utilizando de forma inadequada. Para o Conselho Regional de Farmácia, uma solução definitiva, que não deixe mais remédios serem tratados como lixo comum, é urgente. Toda cadeia tem responsabilidade, desde a produção, a distribuição, o comércio. São responsáveis, sim, por toda a obrigatoriedade de recolher esses medicamentos da destinação final. O medicamento não é um produto comum, é uma substância química que nos preocupa muito e tem potencial de contaminação do meio ambiente de certa forma grave.